Tenho aqui comigo a mãe do Fábio, a Célia Esquimões. Célia estava-me a dizer, estou muito nervosa, porque Célia... É os nervos que lhe caia a bola. Sim, talvez. É isso. Só isso? Nada do júri, nem do público lá em casa? Não, não, não. O rapaz só vê bola. Só. Ai Jesus. Só vê bola. Só bola. E ele nunca partiu nenhuma janela a um vizinho? Não. Ainda vai. Mas ele não larga a bola, pois não. Não larga a bola. Nunca. Quase que é terceiro. E ele trouxe-a para aqui. Treinou muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Ainda bem que fez ele muito bem. O que ele faz chama-se futebol freestyle. E é simplesmente mais uma maneira de dar espetáculo com a bola fora dos relevados. Atenção meninos, cuidado com os violões da mãe. Não tentem fazer em casa o que vão ver a seguir. Eu vou pedir a todos os que estão neste grande estádio para fazerem uma onda pelo Fábio. Vamos a isso. Fábio Simões! Fábio Simões! E aí 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 Oh, Fábio, maravilhoso! Estava ali a tua mãe tão nervosa! Tu deixasses cair a bola e nada disso aconteceu! Fábio, parabéns! E aí Muito maior do que é muito maior do que aquilo que tinhas trazido à audição e essas coisas acontecem, também acontece aos cantores que falham notas, portanto, não tens de sentir mal por causa disso. E aí A música parecia mesmo, e era, um espetáculo. E tu estiveste muito bem, parabéns. Obrigada, Diogo. Ricardo, o nosso Fábio é bom de bola. Desculpa. É bom de bola, é bom de bola. É bom de bola. Eu acho que sim. Eu achei, na primeira vez que eu vi, que ele era a bola, ele próprio. A tranquilidade com que ele se mexia, sem nunca se perceber nenhuma tensão muscular. Agora percebe-se que é porque os exercícios eram infinitamente mais fáceis do que aqueles que fizeste aqui. Fazia dele praticamente uma unidade só com a bola. E curiosamente eu fiquei com a ideia que ele era mais gordo. Por isso mesmo. Não, a tua... Fábio, é uma aposta muito difícil. Não necessariamente a tua aposta em teres crescido desta maneira que o José Diogo já enunciou, que foi imenso, imenso o crescimento, mas porque a tua aposta não releva realmente rigorosamente do artístico que todo o talento, quer se queira, quer não, mesmo no contexto deste programa vai ter. Ou então eu estou completamente enganado e releva do artístico. A verdade é que fiquei muitíssimo satisfeito com o que vi. Que bom, Ricardinho. Muito obrigada, Ricardo Pais. Muito obrigada. Conceição. Arriscou bem. Eu acho que ele arriscou e eu continuo a gostar de ver a relação dos movimentos com a música, que é espantoso. E ele não revela atenção nenhuma a fazer isto e eu acho que ele é mesmo bom e é bom de bola e trouxe aqui um show de bola. Parabéns, Fábio. Obrigada, Júri. Se quer levar o Fábio até a final, também vai precisar de dar uns toques aí em casa. Vamos lá, Fábio. Isso. 7166, 205 e mais. 7166, 202. Fábio, vamos aqui. Vamos fazer mais uma grande onda para o nosso Fábio. Vamos a isso. We got the Fábio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.